Vamos lá gente, nossa série Lucas, voltamos com a nossa série Lucas e vamos falar sobre, hoje eu vou falar sobre o Evangelho, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, todos aqui, todos vocês podem e devem ouvir isso. Talvez você está nos visitando hoje e você está angustiado, você está sendo escravizado dia após dia por seus vícios, viciado em remédio, com sua família destruída. Essa pregação serve para você, mas também serve para você que já se arrependeu de seus pecados, creu em Jesus Cristo, mas às vezes você deixa de se maravilhar com aquilo que é espetacular, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Às vezes você vê tanto, tanto, tanto a mesma coisa que você deixa de enxergá-la. Isso, por exemplo, acontece com alguém que mora em Ubatuba, numa praia, na beira da praia. Muitas vezes ele não fica mais maravilhado com aquela maravilha, porque ele já se acostumou, porque o ser humano é assim. Ele se acostuma com tudo, com coisa ruim e também se acostuma com coisas espetaculares e as coisas espetaculares, para ele, podem se tornar rotina e coisas comuns. Quando eu e você nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, como diz o salmista, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nos lembramos de tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós, nós temos essa convicção plena de que não importa o que aconteça, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e diante de todas as adversidades, nenhuma delas são maiores do que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. É fundamental que nos lembremos disso, constantemente, do grande feito que foi a nossa salvação. Portanto, para você que entrou aqui hoje, perdido, esta pregação é para você. Para você que está aqui e é salvo, a pregação é para você também. Vamos lá então, Lucas capítulo 4, versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Em Israel havia o templo. Somente no templo era permitido que se fizesse sacrifício. Era proibido fazer sacrifício em qualquer outro lugar. Já que era muito difícil que todos fossem para o templo que ficava na capital, eles então construíram sinagogas. Nessas sinagogas, não havia aquelas cerimônias, aqueles sacrifícios que apenas ocorriam no templo. Mas ali eles expunham a palavra, eles oravam e é isso. Esse é o contexto aqui do que a gente está falando então. Verso 15. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, que era a cidade em que Jesus foi criado. Entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 61, verso 1. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da boca, perguntavam, mas este não é filho de José? Nós não o conhecemos, não conhecemos o pai dele, o carpinteiro. Como assim ele está dizendo, hoje se cumpriu em mim aqui? Ele está dizendo que ele é o Messias? O que é isso? Verso 23. Jesus lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidon. Ou seja, ele está olhando para aqueles judeus que odiavam os gentios e está dizendo assim, naquela época tinha um monte de viúva aqui, mas Deus não atendeu nenhuma viúva judia. Ele foi lá e atendeu uma viúva gentia. Verso 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naaman, o sírio, que era gentio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída para o jogarem dali. Em um momento eles estavam extasiados, maravilhados, no outro eles queriam matar Jesus. Verso 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então hoje eu vou anunciar para vocês mais uma vez o Evangelho. Mas eu vou começar primeiro falando desse aspecto aqui. Diz o texto bíblico que Jesus Cristo foi para a sinagoga conforme era o seu costume. Conforme era o seu costume. Obviamente que era um costume, uma rotina, um ritual, baseado na Escritura. É muito engraçado hoje que nós ouvimos, em muitos lugares, as pessoas falarem assim, Jesus não tinha religião. Jesus não tinha religião. A ideia então dessas pessoas é ter uma vida com Deus, meio assim, ter um Jesus meio freestyle. Jesus estilo livre. Em que eu faço o que dá na minha telha. É isso. Eu sigo a Deus do meu jeito. É muito parecido com o jeito que aqueles artistas globais depravados estabelecem a sua fé. Aqueles que não são ateus têm este tipo de fé. Essa fé, assim, que não tem costume nenhum. Que não segue ritual nenhum. Que segue aquilo que o próprio coração dele projeta. Então, no final, todo esse discursinho é só uma desculpa para desobedecer a Escritura e estabelecer a sua própria religião. A ideia que eu falei para vocês agora há pouco de que não havia, não poderia existir sacrifício em outro lugar era que o povo não estava liberto, não tinha o direito de produzir uma religião. O povo não deveria fazer aquilo que dava na telha. Eles seriam mortos se fizessem assim. Eles deveriam seguir todo o costume estabelecido por Moisés. Eles deveriam cultuar a Deus do jeito que Deus prescreveu. Não do jeito que eles queriam. Não do jeito que eles imaginassem. Eles não poderiam fazer assim. Mas esse aqui é o meu melhor. Eu estou fazendo esse sacrifício aqui. E é o meu melhor. Não, eles eram mortos. Nós vivemos esta geração, a geração em que não se preza os costumes, os valores, essas tradições que são oriundas da escritura. As tradições que inúmeras vezes se colocam contra a escritura, como era o caso dos fariseus, que inúmeras vezes colocavam suas tradições acima da escritura. De modo algum eu estou falando sobre isso e isso deve ser rejeitado. Mas os rituais, os preceitos bíblicos que estabelecem os nossos costumes, nós devemos seguir da palavra de Deus, do jeito que Deus quer fazer. nós não queremos ser originais. Eu não tenho nenhuma ambição de ser original em nenhum aspecto da minha vida. Eu quero seguir aquilo que o homem de Deus seguiram, aquilo que o homem de Deus que vieram antes de mim seguiram e fizeram à luz da escritura. Eu quero ter essa minha identidade preservada e eu quero seguir esses valores. Mas a ideia hoje é eu não quero ficar na caixa da igreja que me prende, que me laça, dizem eles. E aí eles criam um culto deles mesmos. Em muitos lugares é o culto do desigrejado que antigamente era o Faustão de domingo à noite. Agora é o Luciano Huck que eu acho que está, né? Ficou até sem graça falar. O Faustão era mais legal. Esse é o aí ele fala não, eu não preciso de igreja, não preciso ir ao culto porque eu cultuo a Deus em casa ou o cultuo a Deus em casa é o Faustão. E tudo isso vai se refletindo, sabe? Em todos os aspectos da nossa vida. Esse desvencilhar de toda a nossa origem, de todos os nossos valores, de todos os nossos costumes. Isso é visto, inclusive, por exemplo, na cerimônia de casamento. Você vai em muitas cerimônias de casamento e eles querem eles querem quebrar os costumes. Fazem questão. Por exemplo, historicamente, o casamento, a celebração, sempre teve um ar extremamente irreverente. Sempre teve. Esse era o costume. Esse era o costume. Mas, eles querem com todas as forças dar um ar mais jovial. Já vi cachorro entrando com aliança. acreditam nisso? Se vocês fizerem isso, vocês vão lá no Dave para casar vocês. Tá? Não vou casar vocês com essas coisas exóticas. Cada coisa, e assim, é um querendo dar mais show que o outro. E sempre esse ar mais não tão sagrado, esse ar meio irreverente, quebrando um costume. Você pode ter certeza, o costume da seriedade, do temor, que era visto antigamente em uma cerimônia, esse costume é oriundo da Escritura. Sabe por quê? O casamento é uma cerimônia em que a gente celebra a união com o nosso cônjuge por todos os dias, até que a morte nos separe. Você acha que isso é uma coisa mais ou menos? pense bem, eu fico pensando nos meus filhos, são quatro. Eu dei sorte, pela graça de Deus, casei com a esposa abençoada. Mas tem gente que casa com a esposa abençoada, a esposa abençoada vira uma Jezabel, o povo fica louco. Casar? Os antigos diziam assim, se você vai para o mar, ore uma vez. Se você vai para a guerra, ore duas vezes. Se você vai para o altar, ore três vezes. Tinha esse ar solene por conta de tudo aquilo que representava. Mas você nota que a nossa geração quer se desassociar de todos os costumes e valores antigos. Que esses homens conquistaram, fizeram grandes coisas e abriram um caminho para nós. E possibilitaram um ocidente livre que está se perdendo a cada dia, mas até ontem era. Eles fizeram isso. Eles conquistaram isso. E é essa geração que não conquistou nada, que não fez nada a cada dia em todos os aspectos. Seja no culto, seja no modo que criam seus filhos, em todos os aspectos. Eles estão abrindo mão desses costumes que eram baseados em valores. todos. O jeito que criam seus filhos. Não, eles acham que aquele costume antigo, que o pai só olhava o filho, ah, esse é uma bobeira. Legal, é eu e meu filho que eu olho para ele e falo, meu brother. É isso que eles acham. É assim que eles têm criado agora. É assim que eles têm criado seus filhos. Basta olhar para o lado e veremos que não tem funcionado. Não tem funcionado. Essa ideia aqui do costume também mostra esse ritual. Todo sábado ele estava lá. Imagine o calvário que não deveria ser para ele que é Deus, ele que escreveu a escritura tendo que ouvir alguém explicando para ele. Imagine isso. Todo sábado lá ele estava. A nossa vida ela é feita desses costumes e desses rituais constantes. Dessas coisas que fazemos todos os dias. A prosperidade vem assim. Ela não vem num passe de mágica, mas ela vem nos nossos valores e costumes. A disciplina você tem todo dia. E todo dia você vai semeando um pouquinho. Na nossa igreja é a mesma coisa. Nosso desenvolver espiritual. E todos os dias você vem e ouve um pouquinho e aí eu falo para você sobre a ansiedade e falo de novo e de novo e de novo e mais uma vez. É assim. E você vem. Você vem porque você sabe que é importante que você venha. Mesmo que você está cansado, mesmo que muitas vezes você está triste, você vem. E isso dia após dia vai mudando você. O seu casamento é a mesma coisa. Em qualquer coisa da sua vida, você é um garoto, você quer se aprimorar em algo, é exatamente assim. São esses situais constantes que você faz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias querendo melhorar um pouco. todos os dias. É isso que nós devemos fazer. Se nós queremos ter uma vida plena, é fazer isso. É vir à igreja constantemente. É saber que muitas vezes o pastor não vai estar tão inspirado. Mas de qualquer maneira você vai vir e vai crer e vai saber Deus vai me abençoar de alguma maneira, Deus vai me alimentar, aquela palavra vai entrar no meu coração como uma semente, ela vai frutificar. E dia após dia você vai estar mais e mais fortalecido espiritualmente. para que no dia da tempestade e da diversidade você não tombe. Por quê? Segundo o seu costume. Toda semana você está aqui ouvindo a palavra, sendo edificado. Sabe, aqui, veja a cena. De acordo com o seu costume, todo sábado ele estava lá. Ele pegou o livro, leu o livro e depois sentou. Ainda pregou sentado. Eu, quando era garoto, eu participava de outra igreja. Eles cantavam uma música lá. Já contei para vocês aqui. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. E eu pensava que todo culto eu tinha, a igreja tinha que flutuar e sair voando. Infelizmente, não é assim. E eu não estou dizendo que eu sou o contrário, não. Eu amo que o povo fique tocado, emocionado. Por exemplo, não sei se vocês lembram. Lembra quando o calça apertada da Laudoria mandou fechar as igrejas e a gente ficou aberto? Gente, foi o melhor culto dessa igreja, sem sombra de dúvida. E o povo cantou. Nossa, mas como cantou? Acho que eles estavam com medo de ser presos, né? Todos pensando, vamos ser presos aqui porque o pastor fez isso. Meu Deus! Então, como que o povo cantava de uma maneira intensa, era perceptível, era perceptível. Então, isso acontece de maneira natural. Ocasionalmente, há dias que são espetaculares. Mas, no dia a dia, é isso aqui. Jesus pega, ele senta, ele lê o livro, ele fala, as pessoas ouvem, no início ficam maravilhadas, depois querem matá-lo, mas é assim que é a sua vida. A sua vida é assim. É essa rotina de você vem pra cá, você ouve a palavra, mais um pouquinho, você foi abençoado e mais um pouquinho amanhã e a sua vida vai sendo transformada. O poder dessa rotina e desses rituais. Mas, esse não é o meu grande tema aqui hoje. Segundo, Jesus e a Galileia, botou o assento ali, né? Jesus e a Galileia, a salvação aos perdidos. O texto bíblico declara, este texto que eu acabei de ler pra vocês, que Jesus, depois de ter sido batizado no Jordão, ele voltou para a Galileia. A Galileia era uma região bem pequena, ao norte de Israel. E, era composta basicamente por Nazaré, Tiberias, Cafarnaum e algumas outras cidades. Diz o texto bíblico, então, que Jesus volta a desempenhar o seu ministério ali. Por que ele fez isso? primeiro, para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Lá, em Isaías, está dito assim, ó, Galileia dos gentios, povo que vivia em trevas, desprezado, rejeitado e esquecido. Nos últimos dias, vocês verão a luz. Vocês serão uma terra gloriosa nos últimos dias. O que essa profecia queria dizer? Que aquele povo seria colocado no centro do cenário político-social de forma alguma. De forma alguma. Que aquela região seria uma região pungente, que a partir dali a pesca daquela região seria poderosa. Era isso? Não. Não. De forma alguma. De forma alguma. Não era isso. Simplesmente era a profecia de que Jesus, a luz do mundo, estaria ali e iria pregar o Evangelho àqueles homens que nenhum judeu acreditava que deveria ser salvo, que poderia ser salvo. Um judeu tinha a convicção clara que todos os gentios, idólatras, ímpios, adoradores de Baal, sacrificavam seus filhos a Moloque, eles realmente, não havia esperança de salvação para eles. essa era a concepção de um gentil. Mas diz o texto bíblico que Jesus vai morar lá, que Jesus prega boa parte de seu ministério, boa parte do ministério de pregação de Jesus foi desempenhado ali na Galiléia. Olha o que declara João. Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia, examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. essa era essa era a maneira como a Galiléia era vista. Nunca saiu nada que presta de lá. Nunca saiu. A criada, naquele momento em que Pedro estava negando Jesus Cristo, a criada se aproximou de Pedro e disse assim, mas espera aí, você também é daquele lá. Você é daquele, não é? Do Nazareno. Também tu estavas com Jesus, o Galileu. E o termo aqui é pejorativo. O Galileu, o Fernandinho tem uma música, Galileu. Essa expressão denota justamente isso. Ele se identificou conosco, pecadores que estavam em trevas, podres, malignos e perdidos. É isso que a Escritura declara. Que aqueles homens que não mereciam, que eram ímpios, que eram depravados, eles receberam a salvação. Eles foram salvos enquanto os judeus aparentemente estão limpinhos. foram condenados em sua maioria. E o texto declara isso. Jesus não os salvou porque eles eram bons. O texto de Isaías declara terra de trevas. Eles estavam em trevas e mesmo assim eles foram salvos. Ora, 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 ora. Você está nos visitando agora pela primeira vez. Você que nos acompanha onde você estiver. talvez você como aquele povo entrou aqui se considerando indigno da salvação. Dizendo assim, eu fiz tudo errado na minha vida. Eu fui um idólatra. Eu menti. Eu adulterei. Eu matei. Não há esperança para mim. Mas diz o texto bíblico que Jesus foi até aqueles perdidos e o salvou. E onde houve fé e arrependimento houve salvação. Mesmo que as trevas fossem mais espessas possíveis. Diz o texto bíblico que a luz de Deus brilhou naquele lugar. Da mesma maneira pode acontecer com você hoje mesmo se você crer em Cristo Jesus não importa quão depravado e podre esteja a sua vida. Quão depravado você seja e quão podre você tenha vivido de maneira tão podre e tão errada. O que a Bíblia fala o que o Evangelho anuncia é que a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido a todo aquele que crê. A todo mesmo. Até para os gentios. Até para aqueles que sacrificaram seus filhos no altar para obter prosperidade. até aqueles que mataram seus filhos e se arrependeram creram eles foram salvos. Eu e você também que cremos um dia que fomos salvos devemos sempre nos lembrar disso. De onde Deus nos tirou? Porque nós éramos esses gentios idólatras mentirosos enganadores egoístas Deus não nos salvou porque ele viu alguma coisa boa em mim e em você ele nos salvou exclusivamente por sua graça e por sua bondade por isso estamos aqui por isso estamos aqui graça bondade e misericórdia de Deus nós cristãos devemos nos lembrar constantemente que aquela moça que gira a bolsinha na esquina ela pode ser alcançada porque nós fomos nós fomos um cristão genuíno sabe disso ele olha para qualquer homem depravado deste mundo e ele tem a convicção plena podia ser eu só não fui assim porque Deus em sua infinita graça me salvou e hoje eu estou de pé ele me redimiu ele me lavou com seu sangue e me fez uma nova criatura foi isso que Deus fez conosco é isso que Deus vai fazer com você hoje você que entrou aqui perdido e você se você crer você vai sair daqui sal segundo terceiro Jesus o Messias aqui no verso 18 Jesus pega e lê este texto aqui de Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados que quebrantados qual é o contexto histórico aqui de Isaías e aí você vai entender a profundidade desse texto aplicado em Jesus Isaías 61 ele o profeta está falando sobre ele o profeta Isaías que Deus o ungiu para que ele anunciasse a volta de Israel do cativeiro Israel por conta de seus pecados Israel viu suas mulheres sendo violadas seus filhos sendo mortos seus parentes foram trucidados a lavoura foi destruída o templo não sobrou nada aqueles que sobreviveram foram levados para o cativeiro na Babilônia numa terra estrangeira e ficaram lá por 70 anos como escravos era uma desgraça só é o pior cenário possível Isaías então está dizendo que ele foi ungido por Deus para anunciar uma boa notícia a volta de Israel a libertação de Israel a conversão da tristeza em alegria a promessa de libertação das algemas este é o contexto de Isaías e Jesus está dizendo isso se cumpriu agora vamos ler o Espírito do Senhor Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de fato eles estavam arruinados lá na Babilônia enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos da Babilônia e a pôr em liberdade aos algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor ou seja o ano como foi prometido depois de 70 anos vai se cumprir é isso que Isaías está profetizando a volta de Israel e o dia da vingança do nosso Deus o dia em que Deus há de punir a Babilônia por todos os seus crimes a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que seão estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado ok depois de falar isso tudo ele continua a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas destruídas de geração em geração então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte sabe o que Isaías foi lá em Isaías 61 dizendo eu estou aqui anunciando para vocês libertação sabe aquela restauração em relação a Israel pois bem tudo aquilo é só uma figura de fato Isaías 61 se cumpriu agora aqui em mim eu sou o ungido de Deus eu sou aquele que de fato pode libertar alguém eu sou porque aquela obra eles voltaram para Israel mas necessariamente isso não significaria que eles voltaram para Deus agora eu eu sou o único que pode fazer com que vocês de fato voltem para casa que vocês se arrependam de seus pecados e que vocês voltem para Deus eu sou o único que pode fazer isso e aí a figura que Jesus usa para retratar a sua salvação na alma humana é esse povo voltando para casa gente quem é que morou fora do Brasil quem é que morou há algum tempo poucos Greg eu sei eu vou tentar mostrar para você qual que era a emoção desse povo e o que significa isso aqui nas nossas vidas o mais próximo que a gente pode imaginar seria essa figura aí de alguém que morou fora do nosso país a maioria das pessoas que moraram fora do nosso país uma boa parte delas mesmo morando lá nos Estados Unidos Inglaterra qual é a constatação que eles chegam prosperidade um lugar infinitamente melhor do que o nosso infinitamente melhor infinitamente mesmo assim mesmo assim eles ficam com desejo de voltar desejo de voltar não é loucura? eu falava com a Grazi a Grazi morou dois anos nos Estados Unidos e aí e ela tinha lá ela me mostrou o carro que ela estava usando que a patroa deu para ela andar aí eu falei nossa vale 300 mil vezes mais que o meu era só o carro da faxineira aí começou a mostrar eu comprei isso aqui pastor esses dias aí eu olhei e falei nossa gente para nós comprar um negócio desse aí para a gente comprar um negócio desse nós vamos demorar muito tempo aí as fotos das ruas coisa mais linda sabe nem tem claro também não tem assim ela sai na rua não é que nem a gente aqui tem a emoção você sai na rua você não sabe se é voltar vivo para casa lá não gente essas coisas também talvez é um pouco de saudade disso já foi passear lá nas dunas lá no Ceará o pessoal pergunta com emoção ou sem emoção no Brasil ninguém pergunta é com emoção aqui é sempre com emoção e aí a pessoa volta gente aí volta para a Lorena acredita? Lorena buraco crime o que acontece gente? a Síria o tempo inteiro em guerra os caras saem arriscam a vida um país destruído destruído só saem porque vão morrer sabem que a chance de morrer é enorme e se 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 acabar a guerra os caras uma boa parte deles está disposta a voltar gente como é que explica um negócio desse? a terra da gente é um negócio muito forte meu irmão encontrou um amigo de infância morava do lado da nossa casa aí contando que ele há 20 anos mora na Inglaterra quando ele pousou aqui o avião pousou aqui um galeão ele falou que tinha vontade de beijar o chão como é que pode um lugar infinitamente melhor do que o nosso mas não é a nossa casa no caso do judeu você tem aí um adendo aí tem algo a mais sabe o que é? para eles era a terra prometida não era apenas uma questão de identidade nacional era a terra prometida então você imagina o tamanho do poder desse texto para eles dizendo vocês vão voltar para casa é grandioso aí Jesus pega isso aqui e diz isso aqui que aqueles judeus viveram é uma figura infinitamente menor do que aquilo que eu vou fazer na alma de todos aqueles que crerem em mim restauração libertação conversão de angústia em paz alegria gozo esse é o paralelo só para que a gente tenha uma leve noção do que é a salvação é uma leve noção um povo destruído família destruída escravidão perderam a identidade lembra Daniel Sadrach Mesaque Abidinego lembra eles foram para lá Babilônia primeira coisa arrancaram o nome deles trocaram o nome olha que coisa a ideia é essa mesmo vocês não tem mais identidade vocês perderam a identidade vocês não tem mais nada nem nome vocês possuem a história de vocês vai ser apagada e aí um dia Isaías vem e fala vocês vão voltar isso é uma pequena fração do que é a obra de salvação na alma de um crente o que Deus fez na sua vida no dia que ele te salvou e é o que Deus vai fazer na sua vida você que entrou aqui hoje perdido essa bomba esse poder de Deus que nos salva dessa maneira dessa maneira é Deus dizendo você vai voltar para a casa do pai você não vai mais andar desamparado e sem terra e a ideia essa ideia também da sua casa eu para fora nunca fui mas todo mês estou em algum lugar viajando e em algumas vezes eu estou em em boas vezes vai algumas boas vezes eu estou em lugares melhores do que a minha casa mas não é a minha casa não é a minha casa sempre tem aquele você precisa de um lugar que você fala isso aqui é meu esse aqui é o meu lugar eu preciso disso eu preciso disso todo mundo tem isso é isso que Deus está dizendo vocês são como peregrinos sem identidade sem casa sempre tendo a sensação de que falta alguma coisa de que falta um terreno sólido para pisar essa essa é a história de um homem ímpio é um um peregrino neste mundo um peregrino é como Ismael que Deus falou para ele para Abraão Abraão manda Ismael para fora de casa e ele saiu sem saber para onde ia sem ter um lugar para falar isso aqui é meu eu sei de onde eu sou de onde eu vim é basicamente isso que Deus fez na vida do crente que Deus faz na vida daquele que crê nós estávamos perdidos nós estávamos destruídos nós estávamos sem teto nós estávamos órfãos de Deus sem Deus sem esperança no mundo mas Jesus Cristo veio ele por meio de seus servos o evangelho foi anunciado nós que estávamos destruídos fomos salvos e voltamos para a casa de nosso Deus é grandioso devemos nos lembrar todos os dias desta obra que Deus fez e por fim quarto a reação das pessoas ué cadê meu quarto aqui veja o que acontece aqui no começo o texto bíblico declara que todo mundo ficou maravilhado com as palavras que saiam da boca de Jesus mas no meio do sermão algo mudou e de pessoas que estavam maravilhadas agora eles eram pessoas que queriam jogar Jesus no penhaço o que aconteceu aqueles homens disseram mas peraí ele não é filho de Maria e aí Jesus diz assim contou um provérbio médico cura-te mesmo por que você não faz as mesmas coisas que você fez em Cafarnaum por que você não faz aqui aí aí Jesus conta duas histórias a primeira ele conta a história de Elias céu fechado não havia comida na terra e Elias ele alimentou quem Deus enviou Elias para alimentar uma viúva que não fazia parte dos judeus uma viúva de Sarepta aí Jesus diz assim segunda história havia muitos leprosos também aqui em Israel e na sinagoga eram só os judeus havia muitos e muitos 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 leprosos aqui mas Deus foi lá numa nação pagã e curou um sírio nesse instante o povo quer matar Jesus o que está acontecendo aqui como que de pessoas impressionadas agora elas se tornam pessoas enraivecidas olha o que Jesus está dizendo é o seguinte aquela mulher a viúva de Sarepta creu gentia mas creu aquele homem namã pagão ou melhor gentio ele creu e vocês duros de coração malignos pecadores vocês não tem crido eu sou o Cristo eu sou o Messias e vocês não tem crido Jesus então estava expondo os pecados daquele povo expondo e por isso então enquanto Jesus falava palavras de graça eles amaram mas quando Jesus diz vocês são pecadores eles então mudam o semblante o semblante cai e eles querem matar Jesus gente acontece isso com todo pregador do evangelho todo pregador do evangelho não sei se vai dar para vocês dele porque não vai dar porque ali mas eu vou mostrar para você aqui isso aqui gente eu sempre peço para as pessoas para elas deixarem que eu exponha o testemunho delas e aqui olha como que o evangelho ele sempre deixa a gente doido de raiva essa querida seguidora lá no instagram mandou uma mensagem para mim dizendo assim eu estava falando sobre pecados dizendo que ansiedade é pecado várias vezes tenho falado sobre isso e aí olha que coisa interessante histórias como essa que eu vou contar que acontecem muitas e muitas vezes muitas e muitas vezes quer ver ó pastor eu fui diagnosticada com depressão tomava antidepressivos estimulantes calmantes fiquei dopada até 2021 remédios psicóloga psiquiatra foi um inferno engordei em pouco tempo tive alteração hormonal perda de memória fiquei apática não sinto mais emoções como antes até que chegou um dia que não aguentei mais interrompi o tratamento era muito caro e eu estava ficando pior minha mãe e uma amiga íntima me cobraram diziam que eu devia continuar com os remédios que eu precisava de um psicólogo mas eu fui melhorando depois de deixar os remédios quando eu estou limpa de remédios não me sinto deprimida só tomar e a ladeira abaixo não teve remédio planejado antidepressivos psicólogo psiquiatra que desse jeito no meu problema meu problema era o falso evangelho e a falta de Deus esse ano eu conheci o seu canal graças a Deus no começo eu não gostava de você queria me jogar do penhasco queria me jogar do penhasco queria me jogar do penhasco e ela disse porque a verdade é difícil de engolir eu estava pregando lá em Minas esqueci o lugar e aí acabou a pregação alguém veio falar comigo falou pastor te acompanho e tal também não gostava de você eu falei caramba já estou não gostava de você falei o que foi um dia eu estava lá te assistindo e você disse assim ansiedade não é doença ansiedade é pecado se eu pudesse eu pegava o seu pescoço ali pela tela estrangularia quem é você quem é você outra mulher acabou a pregação veio falar comigo e eu falei basicamente isso ontem lá também na pregação falei isso aqui é pecado não é doença seus comportamentos não são doentios são pecaminosos aí uma mulher veio falou o seguinte eu estava te ouvindo ali aí eu falei por que esse cara me convidou podia estar em casa agora você começou a falar e eu falei quem é esse cara quem ele pensa que é mas no final no final eu fui ouvindo e eu estava já mais quebrada o evangelho não sou eu não sou eu o evangelho ele é a exposição de nossos pecados é normal é normal é a coisa mais normal do mundo que por um momento você queira jogar do penhasco um pregador genuíno é normal que você diga quem é este quem é ele para vir aqui e apontar o dedo em meus pecados quem é ele estes judeus de maravilhados eles passaram a ficar enraivecidos mas não foi assim com os gentios Jesus apontou seus pecados eles se dobraram eles se quebraram eles se quebrantaram e por isso eles foram alcançados por mais podres que eles fossem eles foram perdoados e redimidos essa é a sua história meu querido visitante você que está aqui hoje se você se render como aqueles gentios desprezados idólatras assassinos mentirosos se você fizer como eles haverá salvação para você haverá salvação para você haverá esperança para você todo aquele que invocar o meu nome será salvo prometeu o Senhor todo aquele e para mim para você para você cristão para você que já se converteu você deve se lembrar que o evangelho ele não é uma mensagem de introdução ao cristianismo o evangelho ele é a mensagem do cristianismo e esse evangelho que tem sempre esse elemento de confronto vai continuar te confrontando não apenas quando você converteu isso vai continuar uma genuína pregação do evangelho ela vai continuar te expondo e te trucidando te quebrantando isso mesmo deixando você em mil pedaços como o profeta disse que a palavra de Deus é como um martelo que miúça a penha que desfaz a penha que deixa a penha toda quebrada é isso que o genuíno evangelho faz o genuíno evangelho primeiro te quebra para daí então te reconstruir ele te destrói em mil pedaços e ele aniquila todo o seu orgulho toda a sua soberba ele te confronta mesmo como Jesus fez aquele dia como João Batista fez em todos os dias como todos os apóstolos sempre fizeram mas mas se você se quebrantar e crer não importa quão profundo você tenha ido no pecado há esperança para você o único pecado não perdoado com exceção da blasfêmia é aquele não confessado é aquele que você acha não isso não não diga para mim que isso é pecado não me diga que isso é errado o que vocês devem fazer todo domingo é o seguinte exercício conferir se aquilo que eu falei está de acordo com o texto se eu interpretei o texto de maneira correta e nas várias vezes que vocês vierem aqui e vocês se sentirem desconfortáveis dê mais uma chance dê mais uma chance e leia de novo e confira de novo e atente-se para o fato de que talvez seja o seu coração mentiroso dizendo não, não, não não é bem assim não porque inúmeras vezes o seu coração corrupto e enganoso como disse Jeremias vai tentar dizer para você como Satanás disse para Eva não, não há problema ninguém vai morrer não é bem assim do jeito que o pastor está falando não precisa ser tão radical assim esse papo de que vai morrer é mentira não é assim não é bem assim mas sempre que houver o mesmo coração em vocês que houve lá com os gentios um coração quebrantado diante de Jesus sempre haverá esperança vocês creem? vamos ficar de pé